La Liga Story, a melhor loja em material esportivo, agora desfruta do patrocínio Plano A de divulgação em nosso canal. Você pode acessar agora mesmo laligastory.lojavirtualnuven.com.br Confira os melhores produtos e as melhores promoções, entre elas camisas, corta-vento, tênis e muito mais. Não se esqueça de utilizar o cupom de umas 10 para ter desconto em todo o site. La Liga Story, uma marca de sucesso. La Liga Story, uma marca de sucesso. E aqui eu começo no rap, pode crer que hoje aqui eu não reclamo Você pode até pagar de rapper, mas hoje eu não vou passar pano E vem gastando comigo, quer ficar estiloso com a blusa do shikama Só que hoje eu vou trazer o rap e essa batalha vai pegar chamas E eu nem sei se você tá entendendo aqui o meu rap, eu quero dizer Você vai aguentar a porrada e vai ter que reclamar porque eu sou o MC Que hoje te quebra na beise, te quebra na beise, te quebra no baque Só que hoje você vai aguentar a porrada e não toma esse piripaque Mas você tá negado no que você quer peitar comigo, mas você vem com muita rima de suporte Você fala até de beise aqui comigo, mano, mas adianta você peitar se sua base não é forte Olha como é que eu passo essa parada, mano, você fala de shika, direto eu amarro Eu não me amarro, mano, eu sou o Orochimaru, pode olhar no olho que eu tô tipo shikamaru Hey, você sabe aqui como funciona? Mano, você sabe a rima boa seleciona Você sabe, mano, que aqui você não funciona? Mano, pode ir pra que eu dito pique pra selona Você tá no pique que não acompanha, mano, que você só apanha tipo Homem-Aranha Não bate, apanha, mano, que você sabe que essa parada aqui Deixa aqui o beat de treco, mano, eu que tenho a manha Eu tô me gastando, não quero dizer a parada Eu quero ver se hoje você aguenta aqui e não reclama Eu cheguei gastando, vou gastando nessa blusa Eu tô dizendo que você tá com a blusa do shikagama Mas eu não sei gastando, falou lá mal da minha rima Quis gastar o meu suporte Minha rima não é tão fraca, mas eu quero dizer em cima Ela pelo menos do que você, ela é mais forte Você fala que não é mais forte Mas na verdade não suporta nada Eu não tenho entendido a função do suporte Então como é que eu faço essa parada, mano Que agora no improviso eu mostro pra você Shikamaru, China, China, China Você é só repetitivo Engraçado você falando, meu amigo não mandou o Ken Eu sei que você falou do Shikamaru Mas tá te faltando o Radu Ken E é engraçado, falou meu amigo Não tem na rima que falta um forte Você quer gastar comigo, só que a sua rima Não há quem suporte Não há quem suporte Na verdade, mano, eu vou te mostrar como se faz nesse desafio Falou do hotel de street fight Falou do Ken E ele é tão engraçado que da rima dele eu rio Eu vou falar aquilo na coral Bota até que o meu humor tá aqui a combate Nesse bagulho eu tô pique-pungue-lau Eu venho fazendo a rima, meu amigo Eu vou trazendo a rima Que faltou contigo O que faltou foi o suporte Só que hoje a minha rima é boa pra caralho Ela vai gastar aqui Vai trazer a sua morte Eu vou te falando, meu amigo Eu quero te dizer um bagulho assim Hoje eu não imploro Você mandou a rima Que a rima quer ri da minha Só que eu vou dizer que da sua eu choro Da minha você chora, mano Demorou, meu parceiro, tranquilão Já disseram, um sabendo Que uma choro, medalha de campeão É isso que molha, mano Da verdade, meu parceiro Que eu vou falar A Olimpia já tá ganha E esse MC é fácil de acabar E aí, barulho pra batalha Quem terminou foi o GD E aí, GD terminou Quem acha que ele foi o melhor Faz barulho E aí, GD começou atacando Quem acha que ele foi o melhor Faz barulho E aí, cheguei um a zero Não, eu não volto, você tem que ir na batalha Você tá afim de ver o quê? Sangue! Rápido e ver o quê? Sangue! Cê deu graças a Deus que você não volta, mano Cê vai pro ML O primeiro é pra derrubar O segundo é só confere Como é que eu faço essa parada E cê já sabe Mano, vou te mostrando aqui Qual é a vibe Cê fala de morte comigo Demorou nessa batida Eu vou te mostrar pra você o valor da vida Mano, cê demorou Mostro pra você nessa noite O valor do da vida Cê encontra, mas lá foi Vem gastando mesmo Quero ver se você aguenta Você não mandou a rima E hoje não representa Eu vim a dizer Que você é que não manda o bato Só que hoje você vai Me perder aqui nesse fight Eu sei que eu quero te dizer Meu amigo, não reclama E quando você vir na rima e chama Eu quero te dizer Meu amigo, eu tô falando Hoje, na rima Melhor for jogar o pano Mas cê demorou, meu parceiro Que eu vou te ensinar Tipo o Ronaldinho, mano Rei do elástico Você fala aqui de chamas Então chama mais três amigos Pra ver se tem a conversa Que fantástico Aqui engraçado Meu amigo, não confere Eu quero ver se a rima A rima que tu espele Você não mandou o som Eu quero ver se leva a pala Só que na sua rima Só faltou jogar nas caras Jogar na cara não precisa Mano, eu faço isso daqui Com muita calma Minhas rimas, mano Elas são tipo baioneta Eu não jogo na cara Eu jogo mesmo É pra ferir sua alma Eu queria dizer Que você não conseguiu Porque a minha alma Ela não é vinho Assim como sua rima Meu amigo, é um escarro Eu, você não é Ronaldinho Eu só faço gol do Roberto Carlos Cê faz gol de Roberto Carlos Mas eu não entendi Do que mano Que cê tá de brincadeira Cê quer falar de Roberto Carlos Tá com a perna mecânica Que seu flow não ultrapassa Essa barreira É mecânica, meu amigo Assim eu falo Sua rima não é boa Ela não aguenta Aqui no free Eu quero dizer Uma parada Assim contigo Você não é Aquilo que achar Que trouxe pra trazer Barulho pra batalha Aê Braze 15 Aí 15 terminou Quem acha que ele foi a melhor Faz barulho Quem acha que GD Vou escolher o Brasil Fazer 2x0 Faz barulho Aê GD Próxima fase Jovem Preto Rio O meu bolso tá cheio E eu nem trafico Jovem Preto Rio Não era pra eu tá vivo Deram veredinho Jovem Preto Rio Não era pra eu tá vivo Deram veredinho Jovem Preto Rio